Após vagões saírem do trilho no Simeone, o trânsito na avenida Euclides de Figueiredo continua parcialmente interditado. As causas do acidente estão sendo apuradas por uma comissão de técnicos da empresa. O descarrilamento aconteceu na tarde desta terça-feira. Ao todo, três vagões saíram no trilho. A composição contava com dez vagões e uma locomotiva que transportava diesel e se deslocava do pátio ferroviário para o terminal de petróleo. O trilho abriu ali, ó. Aí o trânsito entortou, mas o vagão saiu fora. Foi um desses carrilhões. Muitos trabalhadores atuaram na retirada dos vagões da avenida. O trabalho foi intenso e difícil. O cuidado foi maior em razão da carga inflamável que a locomotiva puxava. Durante toda a noite, funcionários da ferrovia se esforçaram para consertar os trilhos. Quem mora no bairro ficou intrigado com o fato, já que não é todo dia que ocorre um acidente envolvendo trens. Aquilo ali é uma bomba explosiva andando em cima de uma linha do trem, que poderia ter virado, ele estava carregado. Quer dizer, é uma bomba andante. E um perigo para um bairro que tem nada, nada, nada que mais de 20 mil habitantes. A VL informou que as causas do acidente estão sendo apuradas por uma comissão de técnicos da empresa. Disse ainda que ninguém ficou ferido. Mesmo assim, quem vive aqui nas proximidades ou tem algum comércio ficou assustado com o fato. É um negócio que a gente não esperava, não contava com isso, né? Não acontece todo dia? Não, não acontece todo dia. Então é complicado. A sorte que o motorista foi bem prudente, porque senão não podia acontecer coisa pior. Apesar de as causas do acidente serem apuradas pela empresa, o metalúrgico e professor em ferrovia falou sobre as possíveis causas do descarrilamento. Com o asfalto quebrado, que a gente já vem vendo bastante aqui, o carro vai acumulando pedras ali na pena, naquela distância entre a rua e o trilho. Então eles vão acumulando bastante pedra ali. Pode ser que uma hora vai socando o trem ali, numa margem grande, a roda subir acima do boleto do trilho. Então pode subir o trilho no frisamento. Talvez foi o que aconteceu lá. Um acidente de trem pode ser fatal. Para evitar novos casos, o especialista afirma ser fundamental alguns cuidados. Não construir ao lado, não jogar o lixo ou o material. Fazer uma manutenção ali nas ruas próximas das PN ali, para não ter esse acúmulo aí, evitar esse transtorno aí que nós acabamos vindo aí hoje. Equipes da Transerp orientaram o trânsito, que ficou bastante intenso em função da interdição da pista no sentido Vianote. Davi Florim para o Jornal da Clube. Davi Florim para o Jornal da Clube.